2021 foi o ano em que eu resolvi mergulhar totalmente no mundo do YouTube. Oi, 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 oi. Nunca me dediquei tanto a algo como eu me dediquei a esse canal e a produzir conteúdo que eu considero valioso pra mim e pras outras pessoas. Mas, esse ano foi desafiador de várias maneiras. Engraçado como, às vezes, uma pequena fagulha pode virar um grande ensino. Foi a última aula do meu CFC, eu não consegui concluir por conta de todos os casos que acabaram aumentando. Não é como se as pessoas estivessem livres totalmente pra correr atrás dos seus objetivos. Afinal de contas, 2021 é uma segunda temporada de 2020. Uma segunda temporada melhor, mas com muitos problemas. Nós ainda vivemos os piores dois anos dos últimos dez. Mesmo assim, esse ano foi um ano de muito aprendizado. Tenho sido tapeado por um bom tempo de compartilhar conhecimento, um ano de lutas, conquistas, recomeços, de ressignificar a importância que eu dava pra certas coisas na minha vida, um ano de tristezas, um ano em que em vários momentos eu quis existir, mas eu sempre conseguia passar por cima disso e voltar a correr atrás. Atrás dos meus objetivos. Freelancer versus CRT. Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Felipe Luz. Experiências novas. De me tornar uma pessoa melhor, um amigo melhor, um companheiro melhor. Produzir conteúdo sobre a minha vida e ter tanta coisa do meu dia-a-dia, do meu trabalho, da minha família aqui no canal, é bastante estranho, admito. Mas, parando pra assistir e refletir sobre tudo que eu fiz, eu não poderia estar mais feliz de poder recordar esses momentos. Eu tenho registrado a evolução de um ano inteiro. Eu me diverti, eu ri, caí e guardo a cicatriz disso. Eu sou um gênio. Conheci lugares novos. Comecei novos hábitos. Raspei a cabeça. Eu aprendi a dirigir. Sou bom? Não sou bom. Mas tá, tô indo. Fiz uma baliza aqui. Me preocupei com amigos e familiares. Nunca andei tanto de ambulância na minha vida quanto em 2021. Espero não precisar andar de novo. Fico bastante feliz com tudo que eu conquistei em 2021. Por mais difícil que tenha sido, mal posso esperar pra chegada de 2022 e o mar de possibilidades que vem junto com o próximo ano. Muito obrigado a todos que assistiram e curtiram o meu conteúdo esse ano. Foram mais de 60 vídeos e, sem dúvidas, muito mais nos aguarda. Que venha 2022. O que해서 atualizam é o próximo jornalismo no mês de em 2022. Os 11 Obrigado.